Problemas com frações, um dos assuntos mais cobrados em concursos públicos. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e é isso aí. Vamos começar! Uma professora pediu que seus alunos calculassem 1 quarto mais 3 oitavos. Uma resposta correta é... Muito bem, tente resolver antes da minha correção. Pause o vídeo aí. Vamos lá, nós temos 1 quarto mais 3 oitavos. Os denominadores eu já identifico que eles são diferentes, então eu tenho que calcular o MMC e ele será o denominador do resultado, o MMC entre 4 e 8. Nesse caso será o 8, porque o 8 é múltiplo de 4. Quando o maior é múltiplo dos menores, então o resultado dele é o MMC, certo? Qualquer coisa é só calcular aí. Então agora nós vamos dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 8 dividido por 4, nós temos 2, vezes 1, 2. Sinal de mais, sinal de mais. 8 dividido por 8, 1, vezes 3, 3. Agora é só somar 2 com 3 lá no numerador, nós vamos ter 2 mais 3, 5 oitavos, alternativa correspondente, alternativa D, de dedicação. Muito bem, vamos para a próxima. Ibadia 2020, o resultado da subtração a seguir, 2 menos 5 meios, tem como resultado, então vamos fazer a subtração, 2 menos 5 meios. Nesse caso nós temos denominadores diferentes, quando não tem nada embaixo de um número nós podemos colocar 1 ali, né? Então entre 1 e 2, obviamente o MMC é 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1 é 2, vezes 2, 4. Sinal de menos, sinal de menos. 2 dividido por 2, 1 vezes 5, 5. E agora nós fazemos a subtração aqui no numerador, 4 menos 5 nós temos menos 1 e repetimos o 2, então nós temos menos 1,5. Então a resposta, o número racional, menos 1,5, alternativa C, de ciência exata. Questão bem recente, FGV 2022. Considere a soma, sendo os números naturais A e B primos entre si, o valor da soma A mais B é... Inicialmente ele disse que A e B são números primos entre si. Números primos entre si são números que não possuem divisores primos em comum, tudo bem? Então nesse caso, A sobre B, na prática seria a gente chegar na fração irredutível. Muito bem. Então vamos fazer a soma de frações com denominadores diferentes e chegar na fração irredutível. Nada de mais, você já sabe fazer a soma de frações com denominadores diferentes. Nesse caso, vamos calcular o MMC dos números em questão. Então, nesse caso, temos o 6, 8 e o 10. Para calcular o MMC, eu utilizo a fatoração em números primos. E nós começamos sempre testando o 2. Nós temos números pares, então o 2 eu posso colocar. 6 dividido por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4, 10 por 2 dá 5. Ainda temos o número par, vamos colocar o 2, 3, 4 por 2 dá 2, 5 não dá, repete 5. Agora temos o 2 ainda, repetimos o 3, 2 por 2 dá 1, repetimos o 5. E agora nós vamos, o próximo primo a ser testado é o 3, certo? Nós temos ali o 3, 3 por 3 dá 1. Temos por último o 5, só divide por 5 mesmo, então vai ficar 1, 1 e 1. Cheguei aqui em tudo 1, eu paro. Então, na fatoração, para calcularmos o MMC, a gente multiplica todos os números obtidos. Muito bem, eu tenho 5 vezes 3, que é 15 vezes 2, 30 vezes 2, 60 vezes 2, 120. Então, esse é o MMC do resultado. É o denominador do resultado, que é o MMC. E agora, turma, você já sabe, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 120 dividido por 6, nós vamos ter 20, 20 vezes 1, 20 é sinal de mais, sinal de mais. 120 dividido por 8, nós vamos ter, qualquer coisa é só fazer a divisão assim. Então, temos 1 vezes 8, dá 8, para 12, 4, abaixo o zero. 40 por 8, nós temos 5. Então, o resultado deu 15. Então, 120 dividido por 8, deu 15, 15 vezes 3, de cabeça, 40 e 5, sinal de mais, sinal de mais. Seguindo, temos 120 dividido por 10, que dá 12, 12 vezes 7, 70 com 14, 80 e 4. Fazendo a soma do numerador, nós temos 20 com 45 com 84, 20 com 45 dá 65, 65 com 84, temos 9, 6 com 8, 14, 149 sobre 120. Nesse caso, 149 e 120 avos, não dá para a gente simplificar, certo, turma? Então, nesse caso, nós já temos que 149 e 120 são, respectivamente, os números A e B. Então, ele quer o valor da soma entre A e B. Então, na prática, a gente vai somar 149 com 120. Então, deu 9, 6, 2, 269, alternativa E de exata. Show de bola? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vamos para a próxima questão. Muito bem, nós temos uma expressão numérica e nós devemos obedecer os sinais de associação. Sempre a gente resolve primeiramente os parênteses, em seguida os colchetes e, por último, as chaves. Depois, nós temos também as operações. Nós devemos obedecer potenciação e radiciação na ordem em que aparecem, multiplicação e divisão na ordem em que aparecem e adição e subtração na ordem em que aparecem. Muito bem, então, aqui nós vamos ter, né? Primeiramente, olhamos para os sinais de associação. Então, nós temos parênteses ali, é por eles que nós vamos começar. Então, nós temos 1 sobre 2 vezes, vamos resolver aqui os parênteses. Então, vou fazer separado. Nós temos 2 terços mais 1 meio menos 5 sextos. Então, aqui eu posso fazer de uma vez a soma e a diferença entre as frações. Então, nós temos o seguinte, denominadores diferentes. Então, vamos calcular o MMC de uma vez. Então, nesse caso, 6 é o maior número e ele é múltiplo dos menores. Então, eu já posso colocar de cara, ele vai ser o MMC. Então, agora é só dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3, nós temos 2 vezes 2, 4. 4, sinal de mais, sinal de mais. 6 dividido por 2, nós temos 3 vezes 1, 3. Sinal de menos, sinal de menos. 6 dividido por 6, 1 vezes 5, 5. Então, no numerador temos 4 mais 3, menos 5. 4 mais 3, 7, menos 5, nós vamos ter 2. Então, temos 2 sextos. Então, muito bem, aqui nos parênteses tivemos como resultado 2 sextos. Então, vamos colocar ali. Em seguida, temos dividido por 1 sexto. E fechamos aqui os colchetes. Então, agora, o que nós vamos ter? Vamos resolver os colchetes. Então, 1 sobre 2 vezes... Então, resolvendo aqui, o que nós vamos ter? 2 sextos dividido por 1 sexto. Divisão de frações, eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sexto é 6 sobre 1. 2 vezes 6, nós temos 12. Multiplicação de frações é só multiplicar numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador, 6 vezes 1, 6. Aqui é uma fração aparente, dá para fazer divisão. 12 dividido por 6, nós vamos ter 2. Então, aqui o resultado foi 2. Agora, novamente, uma multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, 1 vezes 2, 2. 2 aqui embaixo é 1. 2 vezes 1, 2. Uma fração aparente, dá para dividir 2 por 2, que é igual a 1. Então, o nosso resultado, alternativa B, de boa questão. Então, eu poderia simplificar um pouco as contas aqui. Olha só. Então, 2 sextos dividido por 1 sexto, eu já poderia fazer assim de cara. Como eu tenho 6 ali, em cima e embaixo, e nós temos a multiplicação, certo? Então, eu posso cancelar o 6 de cima com o 6 de baixo. Na multiplicação, a gente sempre pode fazer isso. Lembre-se que a divisão é o inverso da multiplicação. Na fração, nós vamos ter a divisão. Então, eu teria de cara 2 sobre 1, que é 2. Então, aqui, batendo com aquele 2 do nosso resultado. Em seguida, aqui, eu poderia fazer a mesma coisa, né? 1 meio vezes 2, cancelo 2 com 2. E vai sobrar somente 1 como resposta. Então, em concurso, é muito útil a gente fazer isso daí. Show de bola, queridos! Dando sequência à nossa aula, vamos falar sobre problemas com frações. Considere o seguinte problema inicial. De um total de 450 pessoas, 2 quintos não gostam de política. Quantas pessoas gostam de política? Muito bem. Ele quer saber as pessoas que gostam e ele me informa as que não gostam. Muito cuidado. Então, eu posso calcular as que não gostam, né? As que não gostam. Nós temos 2 quintos de 450. E o de, em matemática, é a mesma coisa que vezes. Então, nós vamos fazer a multiplicação. Então, 2 quintos de alguma coisa é 2 quintos vezes aquela coisa. Então, 450. E aqui nós podemos simplificar. Lembre-se que a gente viu isso lá na multiplicação de frações. 455 dá para simplificar. 45 por 5 nós temos 9. Então, aqui vai dar 90. Só colocar um zero. 2 vezes 90, 180. Então, as pessoas que gostam de política. Finalmente, é só fazer a subtração, né? Eu posso pegar, então, o total de pessoas que é 450 e diminuir 180. 70 vai para 250, está faltando 200, né? Então, 270 pessoas gostam de política. Essa seria a nossa resposta. Há uma outra forma de fazer isso daqui também, olha só. Então, nós podemos calcular de cara a fração das pessoas que gostam de política. Afinal, 2 quintos não gostam de política. Então, se o total aqui está dividido em 5 partes... Então, vamos fazer um desenho para representar. O total está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, 2 quintos não gostam. Então, as pessoas que gostam, nós vamos ter, portanto, 3 quintos, certo? 3 quintos gostam e 2 quintos não gostam. Então, é muito comum você já fazer esse cálculo de cabeça, né? 2 quintos não gostam. Então, para fechar o inteiro, é só diminuir 5 quintos. 5 quintos menos 2 quintos. Então, temos aqui 3 quintos. Então, calculando de cara quantas gostam de política, é só fazer 3 quintos, portanto, do total. Então, 3 quintos de 450. Então, fazendo as contas, 3 quintos vezes 450. 250, posso simplificar 450 por 5. Isso aqui dá 90 vezes 3. 3 vezes 9, 27 com 0, 270. Muito interessante fazer esse passo a passo no início. Você vai ver, com o decorrer do tempo, você já vai fazer isso aqui automaticamente. É bem tranquilo. Show de bola, queridos. Vamos agora para questões de concursos públicos envolvendo problemas com frações. FGV e IBGE cargo recenseador. Em certo concurso, inscreveram-se 192 pessoas, sendo a terça parte homens. Desses, apenas a quarta parte passou. O número de homens que passaram no concurso foi. Muito bem, queridos. Vamos organizar os dados. Então, nós temos o seguinte. Em certo concurso, inscreveram-se 192 pessoas. Então, temos o total de pessoas inscritas, 192. E ele disse que a terça parte é composta por homens. Então, nós temos homens, a terça parte do total. Então, é o total dividido por 3. Concorda comigo? Então, pegando 192, dividindo por 3, nós vamos ter... 1 é menor, pegamos o 19. 6 vezes 3 dá 18. O resto é 1. Abaixamos o 2, abaixou de vida. 12 por 3, 4 vezes 3, 12, que deu 64. Ele disse o seguinte. Desses, então, desses homens, dos 64, apenas a quarta parte passou. Então, dos homens que passaram, nós temos 64. A quarta parte disso, então é 64 dividido por 4. Você pode dividir por 4 de cabeça, é só dividir por 2, duas vezes. 64 dividido por 2 dá 32, por 2, 16. Se você prefere fazer do jeito clássico, vamos usar 1 vezes 4, 4 para 6. 2, abaixamos o 4, 24 por 4, 6. Então, o resto, 0, 16. Então, foi os homens que passaram. Então, o número de homens que passaram no concurso, 16, alternativa C, de ciência exata. Vamos para a próxima questão. Muito bem, turma. Agora, é muito importante a gente organizar os dados. Vamos pensar um pouco. Hoje, a idade de João é 22 anos. Há 8 anos, qual seria a idade de João? Ora, então, há 8 anos. Há 8 anos, 8 anos atrás. Então, a idade de João é atual, que é 22, voltando 8 anos, diminuindo 8, nós vamos ter 14. Então, há 8 anos, a idade de João é 14. Então, ele disse o seguinte. Nesse mesmo dia do ano, sua irmã Maria disse para ele. Eu tenho a metade da sua idade. Então, também há 8 anos, a Maria, que é a irmã de João, ela disse que tem a metade da idade de João. Se João tem 14 anos, metade é aquela coisa dividida por 2, certo? Então, a idade de Maria há 8 anos é 7. Agora, nós já sabemos a diferença de idade entre os dois. Então, 14 menos 7, nós sabemos que é 7 anos. Então, muito bem. Então, o João é 7 anos mais velho do que Maria, concorda comigo? Então, ele quer saber o seguinte. Quando Maria tiver 35 anos, João terá. Ora, quando Maria tiver 35 anos, o João é 7 anos mais velho. Então, é só somar. 7, 35 mais 7, nós vamos ter 42. 42 anos, alternativa A de aprovação. Muito bem, queridos. Vamos para a próxima. FGV 2021. Paulo tem 72 reais. Pedro tem 5 reais a mais do que Priscila. E Priscila tem a quarta parte do que Paulo tem em reais. A quantia em reais que Paulo tem a mais do que Pedro é? Muito bem, turma. Inicialmente, o que a gente faz? Vamos organizar os dados. Então, listando, nós temos o seguinte. Temos a quantia que Paulo possui, Pedro e Priscila. Então, Paulo. Depois temos Pedro. E, por último, a Priscila. O Paulo, de cara, ele já disse que Paulo tem 72 reais. Então, é só anotar. Paulo tem 72. O Pedro tem 5 reais a mais do que Priscila. Eu ainda não sei quanto Priscila tem. Então, vamos deixar o Pedro quieto. Priscila tem a quarta parte do que Paulo tem em reais. Então, vamos lá. Então, se o Paulo tem 72, né? A Priscila tem a quarta parte. A quarta parte é aquela coisa dividida por 4. 72 dividido por 4. Dividir por 4, por 2, duas vezes. 72 por 2, temos 36. Por 2, temos 18. Qualquer coisa você faz no rascunho. Então, a Priscila tem a quarta parte do que Paulo tem. Então, ela tem 72 por 4, que é 18. E o Pedro, ele tem... Agora, a gente já consegue colocar quanto Pedro possui. Ele tem 5 reais a mais do que Priscila. Então, Priscila tem 18. Com 5, o Pedro vai ficar com 23. Muito bem. Já temos tudo para responder à questão. Ele quer saber. A quantia em reais que Paulo tem a mais do que Pedro. Ora, o Paulo tem 72 e o Pedro tem 23. Então, diminuindo, 72 menos 23. Nós vamos ter 2 menos 3 não dá. Pega emprestado. Isso fica valendo 6 e esse 12. 12 menos 3, 9. 6 menos 2, 4. Então, nós temos que Paulo tem a mais do que Pedro 49 reais. Então, ele tem 49 a mais. Alternativa correta. A de aprovação. Muito bem, queridos. Vamos para a próxima. Marlene comeu, inicialmente, um quarto da barra de chocolate que comprou. Depois, comeu um terço do que tinha sobrado. A fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é. Muito bem, queridos. Ressalto novamente a importância da organização. Vamos organizar os dados. Marlene comeu, inicialmente, um quarto da barra de chocolate que comprou. Então, vamos escrever o seguinte. Ela comeu, inicialmente, eu vou abreviar. Ela comeu um quarto da barra de chocolate. Então, é um quarto da barra. Depois, nós temos o seguinte. Ela comeu um terço do que tinha sobrado. Então, eu tenho que saber quanto é que sobrou. Então, se ela comeu um quarto da barra, ora, 4 menos 1, nós temos 3. Então, sobrou 3 quartos da barra. Certo? Se você não compreendeu, é só a gente pensar no seguinte. Vamos fazer um desenho representando a barra inteira. Então, nós temos que ela foi dividida em 4 partes, certo? Então, inicialmente, ela comeu um quarto da barra. Então, sobrou, é claro, 3 quartos da barra. Então, sobrou 3 quartos da barra. Ah, professor, agora eu entendi. Depois, comeu um terço do que tinha sobrado. Então, agora nós temos comeu. Depois, um terço do. Do em matemática, queridos. De, do, da, você vai utilizar vezes, certo? Então, depois, nós temos o seguinte. Ela comeu um terço do que tinha sobrado. Então, se é um terço do que tinha sobrado, é um terço vezes o que sobrou 3 quartos da barra. Multiplicação de frações, nós multiplicamos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, vou ficar com 1 vezes 3, que é 3. 3 vezes 4 embaixo, nós temos 12. E você sempre simplifica. Nesse caso, dá para dividir tudo por 3. 3 por 3 temos 1, 12 por 3 temos 4. O jeito mais rápido de chegarmos no quarto seria pegar 1 terço vezes 3 quartos. E eu posso simplificar aquele 3 em cima e embaixo. Posso, então, 3 por 3 como dá 1. Eu vou ficar, ao final, com 1 quarto do mesmo jeito. Muito bem, ela comeu depois 1 quarto da barra. Então, em seguida, inicialmente, ela comeu 1 quarto da barra. Em seguida, ela comeu mais 1 quarto. Então, o que ela comeu depois e de início, desde depois. E ainda temos o que falta para ela comer. E é justamente o que está em questão. Ele quer saber. A fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é Ora, ainda tem para comer, ela tem 2 pedaços de 4. Então, nós temos sempre o número de pedaços em cima, que eu quero, né? 2. E o total vai ficar embaixo. O total de pedaços, nós temos 4. Então, ainda tem para ela comer 2 quartos. Então, 2 quartos, é claro, eu posso simplificar. Lembre-se, sempre simplificando o possível. Então, nesse caso, simplificando o 2 e o 4 tudo por 2, nós vamos ter 1 meio. Então, ainda tem para comer 1 meio alternativa A de aprovação. Visivelmente, você perceberia também, né? Que a metade, 1 meio, corresponde à metade do total da barra. Show de bola, queridos. Vamos seguir para a próxima questão. Considere a igualdade 2 quintos mais 3 oitavos igual a x sobre 200. A soma dos algarismos do número x é... Muito bem, turma. Acredito que o jeito mais rápido da gente resolver a questão é igualando os denominadores. E, nesse caso, eu pego o maior dos denominadores, que, nesse caso, é o 200. E ele é múltiplo do 5 e do 8. Então, vai ficar fácil. Então, nós vamos trabalhar com 2 quintos mais 3 oitavos. Isso igual a x sobre 200. Como dos dois lados da equação, eu vou deixar o 200 como denominador. É claro, aqui vai ficar o x mesmo, né? Porque embaixo dele é o 200. Você vai aplicar aquela boa e velha regra. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vai ficar assim. 200 dividido por 5, nós temos 40. Vezes 2, 80. Sinal de mais, sinal de mais. 200 dividido por 8, nós vamos ter 100. 50, 25, vezes 3, 75. Então, 80 com 75, 80 com 70, temos 150 com 5. 155 sobre 200, igual a x sobre 200. Ora, se embaixo é 200, em cima tem que ser 150. Então, encontrei o x, né? O x é 155. Como x é 155, turma, nós vamos fazer o seguinte, somando os algarismos que compõem o número x. Então, nós temos a soma 1 com 5 com 5. 6 com 5, temos 11. Resposta gabarito e de exata. Acredito que algumas pessoas tenham resolvido a questão de um outro jeito. Esse jeito é o mais rápido, né? Então, vamos resolver de uma outra forma. Nós temos aqui 2 quintos mais 3 oitavos. Por enquanto, eu vou deixar quieto aquele x sobre 200. E vamos fazer a soma de frações. Nesse caso, você vai tirar o mínimo entre 5 e 8. Como são primos entre si, eu posso multiplicar de cara. 5 vezes 8, nós vamos ter 40. E daí, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 40 dividido por 5, 8 vezes 2, 16. Sinal de mais, sinal de mais. 40 dividido por 8, temos 5 vezes 3, 15. Então, ficamos com 16 com 15, que é 31, sobre 40. Como eu quero o denominador 200, então, olha só o que eu vou fazer. É só encontrar uma fração equivalente. Então, nesse caso, eu vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? Ora, de 40 para chegar em 200, é só fazer vezes 5. Se eu multipliquei embaixo, multiplico em cima. 31 vezes 5, temos 155. 40 vezes 5, 200. Ora, agora eu já tenho o meu x, né? O x é 155. Somando os algarismos, novamente, nós vamos encontrar 11. Show de bola, queridos? Muito bem, vamos seguir. Vamos para a próxima questão. Questão 18. O valor da expressão a seguir é... Muito bem, turma. Muito cuidado, porque na hora da prova, você pode ter pensado no seguinte. Ora, eu posso cancelar esse 2 com aquele 2, esse 4 com esse 4, e ao final vai dar 1. Cuidado, turma, você só pode fazer isso se aqui embaixo fosse também multiplicação. Nós temos o sinal de mais, né? A adição. Então, nesse caso, nós temos que fazer na raça mesmo o cálculo da multiplicação em cima e da soma embaixo. Então, vamos lá. Eu vou começar pela soma. Nós temos aqui 2 com 14, eu tenho 16. 4 com 12, nós temos 16 também. 6 com 10, temos 16. Então, eu tenho 3 vezes 16, 30 com 18, 48 com aquele 8. Nós vamos ter 56. Esse foi um truque que eu usei, que é a soma lá que a gente vê em PA. O Gauss fez a soma resalenda dessa forma. Muito bem. Depois, nós temos 2 vezes 4, vezes 6, vezes 8. Aqui dá para a gente multiplicar rapidinho, né? 2 vezes 4 dá 8, vezes 8, 48. 48 vezes 8, 320 com 64. 384 vezes... 10 vezes 12, 12 nós temos 120. 120 nós temos que multiplicar por 14. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Saltamos uma casa. 0, 2, 1. Somou. 0, 8, 6, 1. Então, eu tenho que fazer 1680 agora, vezes 384. 1680 vezes 384. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 6, 24. 4 com 3, 27. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Saltamos uma casa. Agora, vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 6, 48. Com 6, nós temos que vai ter 4. Vai 5. 8 vezes 1, 8. Com 5, 13. Saltamos mais duas casas. Agora, temos vezes 3. 3 vezes 0, nós temos 0. 3 vezes 8, nós temos 24. Vai 3. Vai 2. Desculpa, né? 3 vezes 6, nós temos 18. Com 2, 20. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Espero não ter errado aqui. 0, 2. 7 com 4, 11. Vai 1. 6, 4, 10. Com 4, 14. Com 15. Vai 1. 4, 6. 6, 6, 45, 120. 6, 45, 120. Dividido por 56. É claro, já vamos descartar ali a A e a B. Não pode ser. Vamos dividir. Então, vamos lá. 6, 45, 120 dividido por 56. Haja abraço, hein, FGV? Então, nós temos que o 56 cabe uma vez no 54. Então, nós vamos ter 8 de resto. Abaixamos o 5. 85 por 56. O 56 cabe uma vez no 85, certo? O resto, nós vamos ter 9. Foi para 65. Está faltando 20. 29. É claro, poderia parar já por aqui, né? A única que começa por 11. A alternativa C de ciência exata, certo, turma? Vamos terminar a divisão aqui apenas por, entre aspas, elegância, né? No concurso, você já poderia seguir. Então, nós temos o seguinte. Nós temos 29. Agora, eu abaixo o 1. 29 foi o resto, né? Abaixou, divida. 291 dividido por 56. Nós vamos ter 5. 5 vezes 50, 250. 5 vezes 6, 30. Então, nós vamos ter 280. O resto aqui vai ser 11. Abaixamos o 2. Abaixou, divida. 112 por 56 dá 2. 100 com 12 dá 112 exato. O resto é 0. Abaixamos o 0 e colocamos do outro lado. Então, de fato, né? 11.520 verificando a alternativa C de ciência exata. Para fazer a receita de um doce, uma pessoa necessita de 12 quadradinhos de uma barra de chocolate. Atualmente, a barra de chocolate usada no preparo contém 5 fileiras com 4 quadradinhos cada. Sendo assim, a quantidade de chocolate utilizada na receita desse doce equivale a... Então, ele quer saber a fração com relação ao total de quadradinhos da barra, né? Então, o total de quadradinhos utilizados em relação ao total de quadradinhos da barra. Então, nós temos, obviamente, 12 quadradinhos sobre em relação, sempre em relação. Então, o total vai ficar aqui embaixo. Então, o total de quadradinhos da barra, 5 fileiras com 4 quadradinhos cada. Então, no total, nós vamos ter 5 vezes 4 quadradinhos. Então, vamos ter 20 quadradinhos no total da barra. Então, 12 com relação a 20, eu posso simplificar tudo por 4. Então, simplificando tudo por 4, 12 por 4 temos 3, 20 por 4, 5. 3 quintos, então, da barra alternativa D. Unesp 2018, em uma gaveta a 24 canetas, Sendo 1 sexto delas verdes, 3 oitavos vermelhas e as demais azuis. O número de canetas azuis que há nessa gaveta é... Muito bem, então, no total nós temos quantas canetas? 24. Então, ele disse o seguinte, 1 sexto delas verdes, Então, verdes nós temos 1 sexto de vezes 24, de é vezes. Então, só aqui, verdes, o que nós vamos ter? 1 vezes 24, 24. Dividindo por 6, quanto nós vamos ter? 4, certo? Ou simplificando, 24 por 6, 4 vezes 1, 4. Depois nós temos vermelhas, Temos aqui 3 oitavos das 24 canetas, do total de canetas. Então, 3 oitavos de 24. Posso simplificar antes de multiplicar, certo? 34 por 8 dá 3 vezes 3, 9. Assim a gente faz mais rapidamente. E as demais azuis? Azuis. As demais, então, nós já temos aqui 4 com 9, nós vamos ter 13, né? Então, fazendo 24 menos 13, temos aqui 11 canetas, fechando, então, as 24 no total. Então, 11 canetas azuis, alternativa e de exata. João precisa pintar um total de 48 ripas de madeira. Na sexta-feira, ele pintou 3 oitavos desse total. No sábado, pintou 3 quintos das ripas restantes. E, no domingo, pintou as demais, finalizando a pintura. Em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo correspondem à fração. Questão bem parecida com a questão anterior, certo? Então, vamos anotar os dados. Temos aqui o total de ripas, 48 ripas. Sempre bom você fazer isso após ler o enunciado e anotando os dados, principalmente em problemas de frações e equação do primeiro grau. Você vai ver que isso facilita bastante. Então, na sexta-feira, ele pintou, na sexta, 3 oitavos desse total. Então, é 3 oitavos de 48, de vezes 48. Dá para simplificar 48 por 8 antes de multiplicar? Mais fácil. 48 por 8, 6 vezes 3, 18. Então, no sábado, ele pintou 3 quintos das ripas restantes. Então, lá no sábado, nós temos 3 quintos das ripas restantes. não é de 48, é do que restou. Se na sexta, ele pintou 18 ripas, restaram quantas ripas? Ora, 48 menos 18, nós vamos ter 30. Então, só colocar o 30 aqui e calcular. 3 quintos de 30, 30 por 5, 6, 3, 18. E no domingo, ele pintou as demais, finalizando a pintura. Então, no domingo, por último, as demais. Ele já pintou quanto aqui? Ele pintou 18 com 18, 36. Então, se o total é 48, diminuindo 36, então, no domingo, quanto ele pintou? Ele pintou 12. então, em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo, correspondem à fração. Em relação ao número total, em relação, esse em relação ao total, sempre vai ficar no denominador, em relação ao quê? Então, o total é 48, é o nosso denominador. então, aquelas que foram pintadas no domingo, então, no domingo, nós temos 12, 12 em relação a 48, é só simplificar agora. Dá para dividir tudo por 12, de cara aqui, 12 por 12, 1, 48 por 12, 4. Resposta, então, nós temos aqui, em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo, correspondem à fração 1 quarto, alternativa B, de boa questão. VUNESP 2019, uma secretária está encaminhando 120 pastas, questão sobre sua mesa? Dessas pastas, um terço serão encaminhadas ao setor administrativo, dois quintos serão arquivadas, e das pastas restantes, um quarto serão enviadas para a revisão. A fração, que o número de pastas que serão enviadas para a revisão, representa, em relação ao número de pastas que estavam sobre a mesa, é. Muito bem, anotando os dados, o total nós temos, 120 pastas, depois dessas pastas, um terço serão encaminhadas ao setor administrativo, então, ao setor administrativo, nós temos um terço do total de pastas, então, vezes 120, um terço de 120, multiplicando, posso fazer 120 por 3 primeiro, simplificando, dá 40, um vezes 40, depois temos, arquivadas, dois quintos serão arquivadas, arquivadas, dois quintos do total, certo? Então, de 120 também, dá para simplificar 120 por 5, 24 vezes 2, 48, depois nós temos, e das pastas restantes, muito cuidado, então, das restantes, agora ela sempre, a banca sempre faz isso, né? E das pastas restantes, um quarto serão enviadas para a revisão, então, para a revisão, é um quarto das restantes, qual o número de pastas restantes? nós já temos quanto aqui, 40 com 48, 88, pegando 120 e diminuindo 88, nós vamos ter 2, vai para 90, 32. Então, agora calculando, um quarto de 32, 32 por 4 é igual a 8, vezes 1, 8. Então, por último, a fração que o número de pastas, que serão enviadas para a revisão, representa, em relação ao número de pastas que estavam sobre a mesa, em relação ao número de pastas que estavam sobre a mesa, 120 pastas, né? Estavam sobre a mesa. Então, sempre em relação ao que que vai ficar embaixo? 120. Então, o número que ele quer, que vai ficar no numerador, número de pastas para a revisão, 8, né? Em 120. não temos de cara a resposta, devemos simplificar. Então, simplificando aqui, dá para dividir tudo por 4, a gente divide de cabeça, 8 por 4, 2, 120 por 4, nós temos 30. E agora, dá para dividir todo mundo aqui por 2. 2 por 2, nós vamos ter 1, 30 por 2, 15. 1,15 avos, alternativa D, de dedicação. Vamos para a próxima. VUNESP 2019. Em uma longa viagem, um motorista deve percorrer 2.100 km. No primeiro dia, ele percorreu 1 sétimo do trajeto total. No segundo dia, percorreu 100 km a mais do que a distância percorrida no primeiro dia. O número de quilômetros que ainda faltam para concluir a viagem representa do percurso total. Muito bem. Anotando os dados, o total, a distância total que ele deve percorrer, nós temos 2.100 km. No primeiro dia, no primeiro dia, ele percorreu 1 sétimo do trajeto total. Então, de 2.100. Então, vamos calcular de uma vez. Eu posso simplificar antes. 2.100 por 7, nós temos 21 por 7, 3 com 2 zeros, 300 vezes 1, 300. Depois, nós temos o seguinte. No segundo dia, ele percorreu 100 km a mais do que a distância percorrida no primeiro dia. Então, no segundo dia, nós temos aqui 100 a mais do que ele percorreu no primeiro dia. Então, 300 mais 100, ele percorreu no segundo dia 400 km. O número de quilômetros que ainda faltam para concluir a viagem, ainda faltam. Então, se ele já percorreu 300 com 400, 700, fazendo então 2.100 menos 700, nós vamos ter 21 menos 7, 14 com 2 zeros, 1.400 km. Então, o número de quilômetros que ainda faltam para concluir a viagem, representa do percurso total. Então, em relação ao percurso total de 2.100 km, 1.400 representa quanto? Só fazer aqui a simplificação. Posso cancelar 1, 2 zeros, 1, 2 zeros, 14, 21 avos, dá para simplificar tudo por 7. 7. 14 por 7, 2. 20 por 7, 3. 2 terços, alternativa de, de dedicação. Muito bem. Um agente comunitário de saúde visitou 36 famílias. Desse total, 5 dozeavos eram no bairro A, 1 terço era no bairro B, e as demais famílias no bairro C. O número de famílias visitadas no bairro C, em relação ao número total de famílias visitadas, corresponde à fração total de famílias, já anotando os dados, 36. Desse total, 5 dozeavos eram do bairro A. Então, temos 5 dozeavos de 36, de, multiplica, 36 por 12 simplificando, 3 é 5, 15. Então, no bairro A temos 15 famílias. No bairro B, nós temos 1 terço, era no bairro B, 1 terço do total. Então, 1 terço de 36. 36 por 3, 12 vezes 1, 12. E as demais no bairro C. Então, no bairro C, as demais. O que nós temos aqui? Até então, temos 15 com 12, nós vamos ter 27. Então, 36 menos 27, isso é igual a 9. Então, o número de famílias visitadas no bairro C. Então, 9 em relação sobre ao número total de famílias visitadas. Total, 36. Dá para simplificar todo mundo aqui por 9. 9 por 9, 1. 36 por 9, 4. 1 quarto alternativa C de ciência exata. Muito bem, queridos! Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, um like. Até a próxima! Tchau, tchau! Obrigado.